A superação da pobreza foi um dos temas do encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o Papa Francisco, hoje no Vaticano. O pontífice ainda confirmou a participação na Jornada Mundial da Juventude, que será em julho, no Rio de Janeiro. Foi um encontro de aproximadamente meia hora. Depois da missa inaugural do pontificado, a presidenta brasileira foi a primeira chefe de Estado a encontrar o Papa Francisco. Eles conversaram sobre a superação da pobreza e a proteção dos mais frágeis. Ele é uma pessoa extremamente carismática e, ao mesmo tempo, com um grande compromisso com os pobres. O que torna a relação com o Brasil uma relação muito importante para nós, porque o governo brasileiro vem, aos últimos 10 anos, a partir do Lula, focando a questão da superação da pobreza. E é uma política de Estado. Eu, inclusive, expliquei para ele como é que nós estamos. Ele conhecia bastante bem. Alternando declarações em português, o Papa confirmou que vai à Aparecida, no interior de São Paulo, após a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Sobre esse evento, o Papa declarou que espera a presença dos jovens, que, segundo ele, tem o papel de construir o futuro da humanidade. Nós conversamos sobre a questão dos jovens, sobre essa questão das drogas, do crack, do reforço de valores, de princípios e de símbolos para a juventude.